Vamos lá, né, gente? Pra mais uma ideia, com galão. Pra esse ideia, você vai cortar lá em cima, ó, acima daquela marga que tem aqui no galão. Nessa embalagem, eu gosto de estar lembrando a vocês, tem um nome aqui não reutilizar, né? Só que isso é pra casos de produtos que fazem mal, né? No caso, esse daqui é de álcool em gel. Eles colocam porque às vezes vende e a pessoa pode colocar lá na fábrica o que quiser. Aí bota não reutilizar. Quando vem, assim, de coisa suspeita, que eu não conheço, eu coloco de volta pra reciclar, né? Pros meninos errarem pra reciclar, a gente não usa. Mas esses daqui são de álcool em gel, que eu ganhei de desinfetante, né? Mas realmente tem uns, os que são, né, proibido totalmente mesmo, eles vêm com uma etiqueta aqui. Né? Com aquela caveira lá, dizendo que era um produto químico, assim, perigoso. Aí a gente não usa, tá? Tô aqui ajeitando, tá, gente? Pra deixar bem retinho. Por isso que eu tô tirando aqui. Olha, ele mesmo assim ficou alto, né, ó? Tá bem alto. Pra decorar, eu vou usar o EVA rosa. O meu é pequeno, não vai dar pra fazer, né? Todo como eu quero, vou ter que emendar. Só que aí eu vou fazer de um jeito, gente, que eu emendo isso aqui e não fique feio, né? Eu vou aqui ver até onde vai essa folha, ó. Vai dar pra mim ir dessa primeira marcação aqui. Então, eu venho aqui com a minha cola. E colo bem aqui, que eu sei que vai dar nessa mesma medida lá do outro lado. Estico, né, e colo aqui no mesmo canto. Dá pra fazer, gente, com emendas, sem ficar feio. A gente vai usando a imaginação, né? Colou, pronto. A gente vai pro outro lado. Eu já cortei, ó, na mesma... Não cortas pra colar assim, ó. Porque fica emenda feia. A gente passa. Passa da emenda. Pra parecer que é um detalhe, não uma emenda. A gente cola aqui, ó. Já colei um lado, aí eu venho e colo aqui o outro, ó. Eu estico bem. Veja ali a medida. Pra poder dar certo. Como a gente ficar trouxa aqui, ó. A gente vai passando a cola. A gente vai pra essa parte aqui, ó. Coloca a cola no EVA. E vem segurando. De novo aqui, dessa lateral aqui. Espera aqui colar. Vai pro outro lado. Depois, gente, de colada ali, ó. Você vem com cola aqui. Toda essa borda. Dá uma puxadinha. Aí você puxa aqui também, ó. Como se fosse um presentinho. Tem o tempo da colagem, né, gente? Segura. Aqui, ó. Pra colar. Aí aqui no fundo a gente pode colocar um pedaço preto pra não sujar. Eu já cortei o pedaço preto, ó. Vejo aqui. Pra não sujar muito, né, já que é rosa. E aqui, ó. A gente vai decorar. Bota cola até colar aqui. Uma hora cola. Decorar o nosso cestinho. Aqui, gente, na borda, eu tô botando outra tira. Pra dar mais um volumezinho aqui. E esconder a rebarba do... Da boca. Eu deixo passando um pouquinho. Eu fiz outro. Se você quer ver como foi que ficou o outro. Você se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Porque eu vou estar postando. Né? E você vai ver. Ó. Aqui a gente vai fazer a decoração da frente, né? Pra poder ficar bem legal e bem infantil. Com esse tom mais claro, eu vou cortar uma tag. Mas, na minha página ou no Google, tem um molde, tá? Pra você tá fazendo essa tag bem caprichada aí. Ó. Fiz num tom mais claro. Pra gente colocar aqui. A gente pode estar também colocando, gente, é... O EVA preto por baixo. Mas, eu acho que eu vou deixar só assim mesmo. E eu vou colocar a alcinha dele, desse aqui, de EVA mesmo. Agora, a gente vai fazer a pecinha de roupa, né? Pra gente... Decorar. Também tô com esse tom aqui. Eu não sei se eu coloco esse tom. Ou mais escuro. Deixa eu ver aqui. Eu corto, gente, tudo assim na mão. Mas, mas... Na... No Google, tem... Vários modelinhos de roupinha que você pode pegar lá. Ó, fiz aqui um vestidinho. Cavar mais o pescoço. A gente colocar em algum lugar aqui. Eu não sei aonde ainda. Não sei se aqui embaixo. Sempre colocar a fileirinha de roupa aqui. Mas, essa aqui, eu acho que ficou grande. A gente pode diminuir. Né? Aí, aqui, gente. Nós vamos... Decorar. Como que a gente decora? Sem ter dor de cabeça. Pega um pedacinho aqui. Vê se... Passa aqui qualquer tirinha. A gente aproveitar. Aí, você vem... Corta no modelo do vestido. Da blusinha. Ó, vai ficar assim os detalhes. Na manguinha, do mesmo jeito. Importante é que esse lado de cá fique reto. Você pode cortar as tirinhas, né? E depois a gente ajeita. Pode já cortar, né? Deixar já cortadinho. A gente vai cortar agora um coração. Pra colocar bem aí no meio da blusa. Pego aqui um quadrado. Minhas vinhas estão tudo pretas de grude, gente. Eu tava ali... Fazendo as pinturas. Não sai, não, a tinta. Ó. Que lindinha. A blusinha pra gente colocar aí. Aí, vamos fazer... Um shortinho. Ó, aqui... Vamos supor que o short seja dessa largura. Você vai ter que descer um pouquinho. Descer um pouquinho. Diminuir aqui. Um pouco dessa ponta. Aqui no meio. A gente faz um triângulo. Ó. Fica calça, fica blusa. Né? E pra decorar aqui, é do mesmo jeito. Que a gente fez... Essa peça aí. Aí, eu vou cortar aqui também. Deixa eu ver aqui. Com esse EVA aqui. Outra peça. Uma blusinha mais curtinha, né? Ó. A gente tá colando. Pode ser até aqui, né? Porque tá o contraste. Vou botar as bordinhas do short. Pronto, gente. Eu já fiz aqui, ó. Várias pecinhas de roupa pra gente colar. Daquele mesmo jeito. Corta a pecinha. E faz os acabamentos pra ficar bem bonitinho. Tá? Lá no Google sempre tem, gente. Muitas pecinhas de roupa pra você... É... Fazer. Né? Se você não conseguir cortar assim... Lá tem pra você criar... Né? O... Tem os riscos pra você poder fazer. Eu corto assim mesmo. Sem molde. Mas você pode estar pegando lá. Né? Fiz a calça e fiz o shortinho. Aqui, ó. O vestidinho. Tudo do mesmo jeito que... Eu fiz aquele pra vocês verem, ó. Tem coraçãozinho aqui, que é o bolso. Esse daqui vai aqui pro meio, né? Ó. Você pode colocar tanto deitadinho como assim, nessa posição. Pode não colocar, deixar aqui por fora. Esse aqui eu tô pensando em colocar aqui. Igual eu fiz no outro. Que eu botei uma peça grande aqui, ó. É pra decorar. Eu ainda tô em dúvida ainda, se eu vou, gente, colocar aqui a alça do balde. Ou aquela lá do outro que eu coloquei, que era do baldinho, né? Ou se eu vou colocar de EVA. É lógico, gente, que esse baldinho você não vai deixar lá na água, nem no sol, né? E vai colocar dentro de casa, lá naquele cantinho lá. Pra guardar. Só pegar quando for usar, né? Pegar os prendedores. Aí eu vou colocar uma banda de pérola. Esse aqui é banda de pérola. É da cor de ouro, né, gente? Colocar um aqui. No meio desse vestidinho. Colocar um bem aqui, não. Pra simbolizar como se fosse um cinto da calça, ó. Vai dando todo um detalhe na peça. Vai valorizando. É 1,50, um saquinho com um monte dessas bandas de pérola, gente. Onde eu compro, né? Aí você vê aí na sua cidade. É onde vende coisa pra fazer pulseira, essas coisas assim. Tem as bandas de pérola. Aí tem elas branquinhas, né? Aquele tradicional. E tem essa aqui que parece, né? O P-Cervejo, que eu sempre uso aqui. Ó, a gente vai usar tinta PVA pra fazer um pó em algumas peças. E é basicamente isso. A nossa ideia, né? Do porta-prendedor menina, né? Eu vou ver aqui a ideia da alça, gente. Deixa eu ir olhar. Vou pegar ali duas alças dos baldes. Aqueles baldinhos pequenos de manteiga. Um ano, parece que é maior do que a outra, gente. Eu pensei que todas eram do mesmo tamanho. Colocar só uma, né? Lógico, né, gente? Mas dá pra colocar duas se quiser. Mas você pode colocar aqui também, gente. A alça... De EVA, ou então aquelas de cinto. Tem umas... Parece que as cadeiras de praia, aquele material também é bom. A gente tem que tirar esse negocinho aqui, ó. Pra poder ficar lisinho aqui. Porque tem esse negocinho aqui pra enganchar, ó. Tem que entrar aqui. E a gente não pode fazer o furo muito grande. Porque senão fica frouxo depois. A gente vai fazendo aqui devagarinho até... Conseguir encaixar ele aqui. Ele entra aqui dentro. Só ir tentando aqui... Esse outro aqui é melhor pra entrar. Porque ele é mais pontudinho. Tá vendo? Esse aqui é redondo, ó. É ruim. Esse aqui tem uma pontinha, olha. Melhor. Faz a mesma coisa aqui, ó. Da mesma altura ali. Corta aqui o excesso que fica dentro. Cuidado com o dedo, tá, gente? Aí vai e coloca aqui também. E dá um estralinho quando ele entra. Coloquei. Olha, ó. Pra colocar os prendedores, né? Vou pegar ali a tinta branca pra gente fazer o pó. Eu vou colocar esse... Tinha aqui, ó. Pra ser uma tag também. Eu vou lixar aqui, ó. Pra poder colar. Sempre é bom fazer isso aqui. Porque senão depois... Fica se soltando. Aí você perde o projeto. Fica feio, né? Essa parte da cola fica lá. Você vem no canto onde lixou. Pra fixar bem lá e não sair. E aqui... Com a colinha. É sempre bom colar as bordas de pele. Deixar deitado pra ela não ficar escondendo na cola e não colar. Tá? Vou deixar logo ela deitada. Já que eu vou pegar aqui... A tinta... E fazer... O pó. O pó você pode fazer só nos corações. Tinta branca PVA. Tá? Pode fazer na roupinha. Você que sabe aí onde você vai fazer na sua peça. Onde você gostaria mais, né? De fazer o pó. Ah, se é ali ou se é aqui. Eu faço aqui onde eu achei que fica legal. Aí você faz aí onde na sua você vai achar legal. Aqui eu vou fazer no coraçãozinho. Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou fazer também no coração. E nas perninhas da roupa. A gente vai colocando. Vou fazer aqui e volto. Pronto, gente. Já terminei. Olha como que ficou. Né? Aqui dentro, ó. Bem grande. Cabe todos os prendedores aí de roupa. E eu fiz em outra cor. Ficou super legal. E trouxe essa aqui. Né? Você que acabou de ter neném, uma menina. Aí vai fazer aí. Vou pedir à tia pra fazer o porta-prendedor bem assim. Você pode colocar aqui nesse canto o nome da criança também. Fica bem legal. E é isso. E olha só, gente. Tá aí o nosso porta-prendedores de roupa. Né? Rosinha. Pra gente tá aproveitando a embalagem e criando uma peça legal aí pra gente tá usando, tá? Se você quer conferir a outra cor que eu fiz também, que eu amei a cor que foi feita. Dá uma olhada. Porque eu vou postar um depois do outro, tá? Se você não conhece o canal, o canal é de reciclagem. É que eu ensino você a reciclar embalagens e transformar. Então, se inscreve e ativa o sininho. Tem vídeo todo dia de reciclagem no canal, tá? Meus inscritos fiéis. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Você que vai se inscrever hoje. Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus, tá? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.